Música Olha o caminhãozinho indiano ali ó Todo em papagaiada, olha lá Tamo junto galera, canal clandestina channel Mais uma vez com vocês e diretamente da terra da tia Beth Londres Chegando aqui já na A mais uma Loja né Skyline Roofing Tá um cheiro de franga aqui Nossa senhora O próximo lugar que tá fedendo franga é aqui Hoje eu tô com duas entregas aqui dentro Uma é aqui E a outra é do outro lado de lá né Da cidade Faltam uma milha e trinta e seis Tá bem próxima aqui já Acho que essa parte aqui eu conheci ela E aqui de trás Aqui se eu não me engano é onde eu vim carregar Banana E é ali mesmo, tô vendo o caminhão de Sainsbury's Sainé ali ó Só que o dia que eu vim, eu vim sentido de lá pra cá né Rolou até um vídeo massa ali com uma manobra meia cabulosa lá Lugar apertado pra caramba É aqui mesmo, a direita Justamente aqui E vamos ver aqui onde é que é o botequinho que eu tenho que descarregar né 10h26 da manhã Temperatura 20 graus Dei uma baixada boa aí na temperatura Porque tava pegando fogo ó Tava bem quente Depois se eu pegar a 406 ali E ir lá pra Barking né Que a segunda é lá em Barking Barking Então ele tá fazendo a manobra ali com a carreta E manobra ao contrário hein Bem no meio da rua lá Onde ele entrou lá? Se eu não me engano aqui vai ser uma área industrial Porque tá escrito unidade 73 Só que pra três pallets só Deve ser uma lojinha bem pequena né Geralmente as lojas grandes Eles pegam bastante né Pra fazer uma carga cheia E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas tem que virar aqui. É aqui mesmo. Semáforo fechou. Tava vendo no artigo de um jornal aqui, a polícia daqui, né? Eles estão andando dentro desses ônibus assim, ó. Sentado ali em cima ali. Eu já vi dele na rodovia já, né? Pra ver quem que tá mexendo o celular, né? Quando tá dirigindo. Pra multar, né? A roazinha aqui é apertada, hein? Tem placa de restrição nem nada? Vamos entrar, né? Tem placa de restrição nem nada? Skyline Roofing. Tá por aqui, ó. Accesse storage. Safa um seu aqui lá. Um monte de placa de aluguel aí de casa. Tá com medo de encostar no carro do senhor, né? Só porque é um Rolls Royce. Loja de pneu. Vamos virar aqui à direita. Skyline. Isso aqui vem de telha, não é ele, né? Outro já jogou ali. A loja de materiais de construção, mas não é essa. Skyline Roofing. Abbey Gate. Não é essa. Vamos mais pra frente. Não é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver por aqui? O outro está parado bem no meio da estrada. Não dá para virar, né? Tchau, tchau. Dá para virar não, meu brother. Um vai puxando o carrinho na frente aqui e o outro vai com o empilhador atrás lá. É bem pensado, né? Vamos ver se dá para virar? Vamos ver se dá para virar. Olha só que zona que é o lugar aí, hein? Olha só que zona que é o lugar aí, hein? Ainda bem que eu virei pelo lado certo, né? Que doideira. Vamos lá perguntar. Olha só que lugar bosta, galera. É uma rua morta, né? Acaba aqui. Ela vira para o lado de lá também, mas chega ali não. Tem uma outra curva ali que não dá para virar, né? Então o cara tem que dar uma ré aqui onde eu estou, jogar a cabine lá, virar o caminhão aqui para sair, né? Tipo... Eu tenho que fazer igual o rapaz vai fazer aí, né? Vamos dar uma rézinha aqui para ele... Para ele pegar o espaço aqui. Olha lá, ó... Ele entra lá e vai ter que dar uma ré lá onde ele estava, né? Para sair para cá, né? Que é a mesma coisa que eu vou ter que fazer, né? E até uns três minutos atrás estava bom ainda porque não tinha esse caminhão útil ou o Mercedes de lá, né? Não estava lá, né? Sobrava mais espaço. Agora o caminhãozinho chegou lá também. Ok? E o cara nem achou bom, né? Falou que eu tinha que ter ligado antes de vir pra cá, né? Igual ele fez aí, ó. Vamos chegar pra frente. Aí ele descarrega a nós. Vamos lá ver. Vamos lá, galera. Vou dar uma rézinha aqui só. Vamos virar aqui, ó. E fazer o mesmo esquema lá, né? Que o outro lá fez antes. Tem essa van aí e tem outro negócio ali que não dá pra virar, né? A bichinha tá toda pinchada aí. Vai muito em cima da telha ali do cara ali, ó. E na telha do homem da B.O.I. E aí, ó. 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 O cara trabalha com a mármore aí, ó. E 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 aí, ó. Top. Curtiu, já sabe. Like pra fortalecer a amizade. É nóis, clandestinos. Ai, de lá. Deixando aqui, aquele, ó. Beijo na bunda. Até a próxima. Vum, ó. Tchau, 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 tchau.